Americano, tem, mas não tem. A Royal Enfield aqui no Brasil tá meio complicado de moto, mas tem sete motos na fila pra lançamento, meu filho, lá na Índia. Você acredita nisso? Que motos são essas? É, Americano, a famigerada Royal Enfield aqui no Brasil trouxe a Super Meteor 650, moto que de imediato já conquistou o coração dos brasileiros aí, mas o fato é que a moto acabou, zerou na prateleira e está prometida aí para o início do ano que vem, 2025, porque esse ano só tem os maníacos da web anunciando moto a mais de 50 conto, mas o fato é que lá fora a Royal Enfield continua a pleno vapor, e eu tenho uma reportagem aqui da revista Gadoado que mostra sete novas motos na fila de lançamento, meu filho, que motos são essas? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância na plataforma, então se inscreve aí no canal, deixa um comentário também, porque o YouTube entende que o canal é bom pra você, também deixa um like, e também impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais pra dar aquela moral pra gente, beleza? Americano, vamos lá, cara, dá uma entradinha aí na Motoloja Motodiário, que é motodiário.com.br, saco bag, lona de caminhão, 42 litros, totalmente impermeável, é o produto mais vendido do canal aqui no Brasil, meu filho, não perde não, sabe por quê? Você tem um saco bag fantástico pra fazer suas viagens, com segurança, impermeável, que vai te durar muitos e muitas décadas, vamos colocar assim, o meu já vai fazer uma década, hein? Então cola lá e pega junto com a gente lá, no precinho melhor do Brasil, beleza? Bora pro vídeo. Reportagem na tela, a revista Gaduade fala o seguinte, sete novas Royal Enfield serão lançadas muito em breve na Índia, né, cara? Já estampa aqui a foto de algo que se parece aí com um Interceptor, mas não é, então parece um Scrambler. Que moto é essa? Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem aqui, falando que a Royal Enfield está aí dando uma renovada no seu line-up, né, americano? Então dá uma olhada aí com motos de 350, 450 e 650. A primeira atualização será na plataforma J, não que ela vá mudar a cavalaria, continua com os mesmos 20 poneizinhos de sempre, né, americano? Mas parece que tanto, né, nós teremos uma atualização aí de Classic 350, que já tivemos, né, mas teremos uma outra moto que se parece com a Classic, vou falar dela daqui a pouco, mas também teremos uma atualização aí na Hunter, na Bullet e na Meteor 350. O que será que vem por aí, né? Provavelmente alguma mudança de grafismo, alguma mudança de cor, né, uma renovada aí no estoque, né, Classic já foi atualizado na realidade, inclusive tem até uma imagem aqui mostrando essa atualização, pelo menos na paleta de cores, né, vamos colocar dessa forma. Mas o mesmo motorzinho continua lá, 349 centímetros cúbicos, não tem como fugir disso aí. Mas muito em breve, no Motoverse 2024, eu não tenho a data exata do Motoverse, mas vou deixar aqui a responsabilidade para o meu editor, para o André Varela dar uma olhadinha e colocar a data do Motoverse certinho, será lançada a Royal Enfield Gowan Classic 350, que será uma moto, inclusive tem imagem aqui do protótipo e tem imagem que já vazou na internet também. Gowan Classic 350, que seria uma Classic, né, que tem aspectos da Classic, pneu de banda branca, vai ficar bonitona, e um guidãozinho, seca-sovaco, bem chamativo. Então, acho que vai dar um up legal nessa moto. Tô doido para ver essa moto, Motoverse, que vai ser agora no finalzinho do ano. Terceira e quarta motos, nós temos aqui a Royal Enfield Classic 650, que nós já trouxemos aqui no canal, né, que é uma moto que se parece muito com a Classic 350, resgatando exatamente os elementos clássicos, mas com esse motorzão twin, né, bicilíndrico, que vai adicionar demais. Para quem quer uma moto curta, lembrando a Classic 500 que nós tivemos lá no passado, com um motor 650 novo, que é esse motor aí atualizado, né, cara, eu acho que vai ser uma moto bem legal. E ao mesmo tempo, estamos falando aqui de uma Bullet 650, que particularmente, eu não sei exatamente que moto seria essa, né, se parece com a Bullet que nós temos lá hoje, 350, né, ou se seria algo mais próximo aí de, sei lá, uma Roadster, vamos pensar assim, né, fala-se também de um Himalayan 650, né, que seria uma moto off-road, né, na realidade de uso misto, né, parecida com a 450 que nós temos hoje, mas com esse motor twin 650, e fala-se também de um Scrambler 650, né, que seria algo bem parecido aí com a Interceptor, né, que a Interceptor, embora seja uma moto clássica, ela também tem elementos de Scrambler, ou pelo menos se torna um Scrambler bem facilmente, inclusive ontem eu falei na live lá do canal, como é fácil customizar um Interceptor 650, né, bem mais fácil do que uma Super Meteor. Vamos dizer assim, que já vem mais ou menos pronta, né, vamos falar dessa forma. E a nossa última moto aí seria uma Royal Enfield 450 Café Racer, né, uma cafezinha com esse motor novo, 450, que inclusive é o mesmo motor da Himalayan 450, da Guerrilla 450, né, um motor que promete bastante, né, um monocilíndrico com 40 cavalos, muda muito em relação ao motor 350 da plataforma J, né, e um motor que tem, pelo menos, vamos dizer assim, convencido melhor do que o motor 350 da plataforma J. Aqui no Brasil continuamos na espera, né, Americano, eu acho que a Royal Enfield só terá realmente uma folga boa pra trabalhar aqui no Brasil, eles falam que não, mas eu particularmente acho que eles só terão uma folga boa pra trabalhar aqui no Brasil a partir do momento que eles tiverem uma linha de produção própria, né, quando tiverem grudado na dafra lá, sempre haverá limitação de montagem dessas motos. Nós sabemos também que esses kits, eles vêm muitas vezes de navio, né, lá da Índia, né, e tem que chegar lá em Manaus, tem toda a logística ambiental também, principalmente nesses meses agora, que é o verão amazônico, que os rios praticamente secaram, né, tem uma imagem entrando aí do Rio Madeira, o Andresão tá colocando na tela pra nós aí também, pra vocês verem a situação que tá, que não passa nem de canoa, né, meu filho? Então você pensa na situação de entrar e sair com moto, né, então tá bem complicado a situação aqui no norte do Brasil, mas vamos esperar aí o ano que vem e a regularização da Royal Enfield com essas motocas, principalmente um bom abastecimento do mercado com a Super Meteor 650, que é uma moto que promete bastante aqui no Brasil. Outra coisa, concessionários estão sendo abertos, né, aqui em Belém, concessionários serão abertos muito em breve, temos também em Chapecó, já fiz esse vídeo aqui, né, são 12 novos concessionários Brasil afora, pra aumentar esse mix aí, essa distribuição da marca ao longo do Brasil. E você, o que você acha dessa história toda? Chegou até aqui? Comenta aí pra nós. Novas Royal Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Um abraço pra você, uma semana abençoada, cheia de energia, e eu te desejo toda a energia do mundo. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira, e você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que tá comigo há alguns anos, e a moto do canal, né? Se fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma lesão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenreinds, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora! Bora!